Ela é uma ferramenta para a gente experienciar a vida, né? Porque senão não precisaria do corpo. E dentro do Enneagrama aí a gente também tem os instintos, né? Que aí a gente alonga mais depois, a gente pode falar, mas só tem os instintos que interferem muito na nossa personalidade também, na nossa vida, porque eles são anteriores à personalidade. Então nós temos o instinto sexual, que é o chamado sexual, ou então um a um, que a pessoa gosta de se conectar com o eleito. Aquela pessoa que prefere mais estar em dupla do que estar numa multidão ou estar sozinha. Tem o instinto social, que é da nossa sobrevivência também, né? Ligado à nossa sobrevivência, a gente precisa estar em convívio social. E tem o instinto auto-preservação, que é aquela pessoa mais voltada à sua segurança mesmo, né? Aquela pessoa que normalmente tem uma planilhinha, que toma o remédio na hora certa. Já o sexual, ele não vai priorizar isso. Ah, vamos para a rua, vamos sair, vou comer copão. Ih, esqueci até de almoçar. Já o auto-preservação, ele não vai esquecer de almoçar, de lanchar, de tomar o remédio, né? De regra aí, ele não vai esquecer. É predominante. E é muito interessante essa questão do instinto, porque a gente vem com eles equilibrados, mas também tem algumas situações aí da infância em que nos levam a ter um dominante, que a gente gasta muita energia com ele, porque é o que nos domina, impulsivamente ele já nos domina. O normal, que a gente vai lá, utiliza ele quando precisa. E o reprimido. E aí o reprimido também a gente tem que fazer força para utilizar. Então, por exemplo, eu tenho o meu reprimido, é o social. Então, para falar aqui, eu rompi dezenas de barreiras para estar aqui numa live. Mas a gente vai no processo. É um processo. Eu sou auto-preservação. Então, auto-preservação, ele não, né? Não, fazer uma live, vou estar lá, como que vai ser? Agora, um social, é agora? Vamos fazer agora que está tudo bem. Na pandemia, então, o social sofreram muito, porque já gostam do encontro com um monte de amigos, de galera. Como é que eu vou fazer agora aqui, ficar presa aqui? E algumas pessoas julgam, né? Falaram assim, nossa, mas o fulano não consegue ficar. Mas se ele tivesse também o auto-conhecimento, ia perceber, peraí, o meu instinto aqui está me levando para um lado que não é legal. Eu preciso desenvolver o meu auto-preservação. Muitas pessoas desenvolveram auto-preservação nessa pandemia. Foi necessário desenvolver, né? Querendo ou não, ali, precisou desenvolver. Mas aí, em determinados momentos da vida, pode ser que aí volte aquele mesmo que é o dominante e a gente tem que ir trabalhando para ir equilibrando. Mas está tudo dentro da gente. Nós conseguimos conversar um a um, nós conseguimos nos isolar quando é preciso cuidar da saúde, e nós conseguimos também estar no social, estar numa festa com um monte de pessoas, estar numa live sendo auto-preservação, e lá e tudo bem. A gente vai caminhando e estamos aí para vencer esses obstáculos que nós mesmos nos colocamos, né? Não foi ninguém que colocou. Nós só interpretamos algo e trouxemos para a gente. E outra coisa, não tem como falar assim, de repente alguém está pensando e... Então, como que eu faço com o meu filho? Qual personalidade é melhor? Como que eu faço para que ele tenha uma personalidade? Não quero que ele tenha a personalidade da inveja, vai ficar comparando, sofrendo. Como que eu não quero aquele outro do medo, não? Como é que meu filho vai ser medroso? Não, não tem jeito. Isso aí é como a gente fala, é como um... Como é que chama? Herberg. A gente já é velho. Está aqui, na hora que acontece algo, ele vai abrir e a personalidade vai aparecer e vai ser aquela. Não adianta, a gente não tem como escolher a personalidade. E não tem personalidade... E quanto mais você foca nisso, talvez possa ser até ruim pelo sentido de você focar tanto naquilo que você acaba causando aquilo, aquela personalidade, por causa de uma atitude sua que faz a interpretação dele. Ou seja, aquilo que eu mais temia veio e me sobreveio. E a interpretação vai ser ali da criança, não vai ser, às vezes, uma mesma situação para uma personalidade, a criança interpretou uma situação em que desencadeou que ela foi abandonada. Para o outro, ela desencadeou, ela entendeu aquela mesma situação e entendeu que foi traída. Então, não tem como a gente trabalhar isso. É aceitar, acolher e entender que a personalidade tem o seu papel, a personalidade está ali para proteger a essência, que é algo sagrado. O que nós precisamos é só trabalhar essa personalidade melhor, como você disse, não deixar que ela nos domine. Nós precisamos dominar a personalidade, mas nós não vivemos sem a personalidade. Ela é uma habilidade necessária. A gente não vive nesse plano aqui sem a personalidade. Ela é necessária. Ela é uma ferramenta para a gente experienciar a vida, né? Porque senão, não precisaria do corpo. Nós somos seres espirituais experienciando uma vida física. E essa vida física nada mais é do que um personagem, que no meu caso, chama Luiz, tem a Marta. Então, cada um tem o seu personagem. E esse personagem tem uma característica que a gente chama de personalidade. Então, essas características vão ser em cima de vários comportamentos que são formados durante toda a nossa existência. Mas, principalmente, ali no início da nossa vida, né? Até os sete, oito anos. Depois você vai formando sua personalidade até os dezoito. Mas, ali, com sete, oito anos, meio que já estruturou a base, né? E uma coisa legal que é para entender é que, quando a gente vê, poxa, só nove, né? Meio que, ah, então, se eu entender essas nove aqui, eu já entendi todo mundo, né? É aí que vem a individualidade. Nós somos indivíduos, seres individuais, né? Ou seja, cada um é único. E exatamente por causa, às vezes, do instinto, por causa da asa, por causa de qualquer coisa que vai fazendo, faz você ser especial. A sua experiência, o seu ponto de vista sempre vai ser único, sempre vai ser só seu. E isso que é o seu superpoder, né? Isso é que faz com que você seja espetacular, porque você é diferenciado. E uma das grandes coisas que fazem as pessoas sofrerem hoje na humanidade é ficar tentando ser igual fulano. Você não se conhece, não sabe o seu superpoder, não entende quem você é e fica querendo ser igual o cara do Instagram, igual o cara do YouTube, igual o cara, o fulano de tal. Aí coloca o cabelo igual dele, coloca a barba igual dele, coloca, pinta a cabeça, raspa, coloca, brinca, faz não sei o quê. Sempre em busca de ter uma personalidade, porque você não conhece a sua, porque você não se conhece, né? Conheça-te a ti mesmo, né? E você conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. E libertará do quê? Da ignorância, que é a única coisa que você precisa se libertar, porque todo o resto na vida é espetacular. É uma coisa importante também que eu me recordei para poder falar, é que qualquer pessoa pode trabalhar em qualquer função. O Enneagrama também não vai excluir de uma profissão, mas você pode perceber qual a sua habilidade melhor para determinada função, determinada área de atuação e de trabalho. E o instinto também, porque aí às vezes a pessoa precisa lidar com muita gente, basta ela entender que, muito embora eu seja o instinto requerido, mas eu quero trabalhar nessa função aqui, então eu vou trabalhar a minha função e vou desenvolver o meu instinto. Tem um autor, que eu não me recordo aqui, que ele até indica que o nosso instinto reprimido está ligado à nossa missão de vida também. Que é desenvolver justamente, faz sentido, né? Eu preciso desenvolver aquele reprimido, porque o que está lá em cima, eu vou dosar. O normal já está tudo bem, mas e o reprimido? Muitas vezes o reprimido é que está ali ligado ao seu propósito de vida. Uma coisa que eu gosto de explicar, que eu explico lá dentro da minha doria, é que a gente está muito ligado nos dois D's. Os dois D's da nossa vida, eles têm base, tem várias outras coisas, mas os dois D's, eles definem muito sobre essa questão do propósito. que o primeiro D é a dor, né? É aquilo que te incomoda, é aquilo que é reprimido, é aquilo que você não quer olhar. Esta dor junto com o seu dom. E a dor, geralmente, como a mente, ela é muito inteligente, ela é auto-sobrevivência o tempo todo, ela está te protegendo. Então ela vai criar um mecanismo de defesa para que você não sofra. E este mecanismo de defesa que é criado por ela, você faz tanto que gera um talento ali com aquilo e que as pessoas, às vezes, não têm noção. Elas não entendem que ela tem essa facilidade porque ela faz com tanta facilidade. Ela fala, ninguém vai valorizar isso. Ninguém vai me pagar por isso. Entende? Ninguém vai fazer... Como é que eu vou colocar minha carreira, uma carreira em cima disso? Quem é que vai pagar para ver isso? E, às vezes, o que você chama de trabalho para uma pessoa é hobby. E o que é hobby para uma pessoa, para alguém ganha dinheiro com aquilo. Milhares de milhares de dinheiro. Então, eu posso, por exemplo, ter o talento vocal, um talento de comunicação, que é o meu superpoder. E dentro desse talento de superpoder, eu posso ter várias carreiras, todas diferentes. Então, quando você conhece o seu superpoder, o seu talento, aquilo que está acontecendo com você, você pode definir várias carreiras que você pode ter. Então, no meu caso, por exemplo, se eu tenho o meu superpoder como comunicação, então, o que acontece? Eu posso ser cantor, como sou, posso ser palestrante, posso ser escritor, porque a comunicação não precisa ser só verbal, né? Ela pode vir através da escrita, através do desenho, através da arte, através da dança, através de um monte de coisa. Por isso que é tão importante conhecer a si mesmo, conhecer as suas dores, as suas facilidades, as suas dificuldades, para que você possa definir qual é o seu propósito de vida e montar o seu mapa do sucesso para onde você quer ir. Como é que você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 12 anos? E a maioria das pessoas não sabem responder isso. Por quê? Porque o medo, a dor, trava ali, na hora até de pensar sobre a possibilidade de uma vida espetacular. Martinha, você quer colocar alguma coisa para nós? Complementar mais alguma coisa? Não, é tomar esse cuidado mesmo, tomar um eneagrama aí, mesmo fazendo, se fizer algum teste na internet, fica bem superficial, então o ideal é buscar mesmo uma orientação, ter algum curso, porque igual eu falei no início, se você faz um teste e responde ali no ego, na personalidade, como você colocou, você vai se enganar, você vai se auto-enganar. Então o ideal é buscar mesmo um curso, algo que apresente mesmo eles de uma forma didática ali que vai fazer vocês se sentirem, porque aí a gente não foge, não se sabota. Enquanto a gente está aqui na personalidade, no ego, é o que você falou, ela vai reforçar aquilo, não, isso aí você não faz não. São várias pessoas que a gente vê no curso que a gente teve aí no último fim de semana, você vê a pessoa lá e fala, não, mas eu não sou, não sou, e depois, é, eu sou. Entendeu? Ah, não, me dá outra aqui para eu poder ler o outro e me dá o outro, para eu ler o outro e voltou para o primeiro, porque não tem, não adianta, não tem como fugir, porque aí vai mexendo, o corpo vai falando. E é isso, é entender mesmo, termos mais entendimento sobre nós mesmos, entendimento que nós estamos aqui para sermos cada vez melhores, sermos muito mais essência, sermos aquilo que transcede a esse corpo material que tem muito mais amor para dar do que ódio, né, então, na verdade, aí, o amor é a falta, o ódio é falta de amor, na verdade, então, que a gente potencialize mais o nosso amor, realmente, por nós mesmos, começa por nós, isso não é egoísmo, porque a gente só vai conseguir dar ao outro aquilo que transborda na gente, e eu demorei um tempo para entender essa colocação, mas, com o tempo, a gente percebe que isso faz sentido mesmo, a gente só vai doar ao outro aquilo que a gente tem, aquilo que a gente transborda, por exemplo, a gente está bem, está num bom humor, eu estou alegre, tudo deu certo, eu meto meu pé na quininha ali, eu vou falar, nossa, bati aqui e vai rir, mas se você tiver de mau humor, tiver com a cabeça atormentada, com várias coisas, você bateu o mesmo dedo no mesmo lugar, vai aprender a falar até coreano, né, então, a gente vai transbordar aquilo que a gente está alimentando, então, que a gente possa se alimentar mais de amor, de compaixão, de entendimento por nós, pelo outro, e que a gente possa ter aqui contribuído, se vocês aqui se sentiram incluídos, né, dentro do que eu pincelei aqui de comportamentos, e viram que fazem parte desse uno, né, porque às vezes, como eu falei, que eu me sentia fora, né, eu falava, eu não faço parte do mundo, por conta dos meus pensamentos, do meu padrão de comportamento, então, se para vocês aqui fez sentido, que se sentiram incluídos, que o Enneagrama mostrou, olha, você é sim, é centelha divina, você faz parte desse universo, você é essencial para esse universo, a constelação traz isso também, cada um tem o seu papel nessa vida sistêmica, então, cada um de nós aqui tem um papel fundamental e importante nessa existência, mas que a gente possa, então, trabalhar ela melhor, melhor e deixar aqui bons ruídos, né, que a gente possa trabalhar deixando melhor a nossa essência e não a nossa personalidade aqui, como um pitbull que não deixa nada intacto, está aqui preso, que às vezes a gente já, a gente já nem a gente consegue mais tratar do pitbull tão forte que ele é, então, que a gente possa ser mais aí carinhoso conosco e com o outro. Muito obrigado, uma arte gratidão. Obrigada. E beijão para todos vocês e vamos finalizar aí com gratidão, né, agradecendo, cantando. Exatamente. Aleluia. Nossa, Aleluia. Obrigado. Nós devemos não só perceber esse mundo maravilhoso, mas agradecer por tudo que nós já temos e tudo que existe. Isso que é incrível. Agradeça, por exemplo, por estarem me ouvindo agora, por estarem me vendo. Tem pessoas que não podem. Imagina que amanhã, quando vocês acordarem, vocês só tenham aquilo que agradeceu hoje. O que vocês teriam? E para agradecermos juntos, vamos cantar Aleluia. Tem que cantar bem forte, hein? Um pai a casa regressou, um filho inferno se curou, por causa de uma abençoada ajuda. um desamparado se salvou por causa de uma boa ação e hoje cantaremos Aleluia. Vocês. Aleluia. Mais forte. Aleluia. 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 Um ateu que conseguiu crer, um faminto teve o que comer, pois doaram a caridade uma fortuna. Aleluia. E a guerra então se acabará e no mundo enfim reinará paus e que acabe com tanta fúria Aleluia. 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 Aleluia, aleluia Mais forte agora, hein? Que a regra seja só o amor E não governe mais comissão E só o bem e o melhor de alma pura E que hoje paremos de reclamar E que juntos possamos nos ajudar E que acabem com tanta fúria Aleluia Vocês! Aleluia Mais forte Aleluia 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 Amém. Amém.